Mais um tiroteio em massa, dessa vez em Colorado Springs, Colorado, numa boate gay Cinco pessoas morreram, várias ficaram feridas Imediatamente, a mídia mainstream identificou o culpado Todo conservador, que é contra a ideologia de gênero O uso de drag queens pra educar crianças, etc A imprensa nem esperou aparecer qualquer informação sobre o suspeito A culpa só pode ser deles Da direita reacionária, de Ben Shapiro, de Tucker Carlson, dos republicanos Com seu discurso de ódio, eles são os culpados Claro, todos eles são responsáveis por esse tipo de crime, de homofobia Basicamente, todos os comentaristas progressistas da imprensa Mergulharam nessa mesma narrativa sem aguardar os fatos Mas a realidade se impõe E ocorre que o atirador é alguém que se identifica como não binário Ou seja, ele não usa os pronomes conhecidos Não respeita a ciência, a biologia Deu bug na imprensa Então quer dizer que foram eles que mataram os gays Não os conservadores Mas aquele indivíduo, o doente mental Que não se considera nem homem e nem mulher E agora, meu Deus, o que fazer com esse tipo de informação? Como encaixar isso na narrativa padrão Que já estava pronta, antes mesmo de qualquer coisa Sobre esse assassino O doente mental havia ameaçado a própria mãe meses antes Com uma bomba caseira Talvez aí pudéssemos buscar alguma informação útil, né? Seu pai era um drogado, um viciado Que foi preso várias vezes Às vezes a mãe não era alguém muito diferente Opa! Total falta de estrutura familiar Problemas psiquiátricos Talvez esse fosse o melhor caminho Pra ir puxando o fio E tentar compreender mais um tiroteio desses Mas não Pra esquerda, a culpa é sempre da direita Das armas ou do bullying Como o atirador se revelou um não binário Ficou muito complicado associá-lo aos conservadores, né? Então, restou agora mudar totalmente a narrativa Pra apontar o bullying como responsável Bullying causado pela direita Preconceituosa, claro De alguma forma é preciso condenar a direita O seu discurso de ódio O seu preconceito Se você é contra a ideologia de gênero Então, claro que só pode ser o culpado Por alguém que atira em homossexuais Numa boate gay É tudo muito podre Asqueroso mesmo Mas é o que a esquerda vem fazendo Com mais e mais frequência Esgarçando até o limite O tecido social No Brasil, não está diferente Após um atentado numa escola em Aracruz Espírito Santo Imediatamente surgiram narrativas podres Culpando a direita Bolsonaro pelo ocorrido Foi o que fez aquele André Janones, lulista Essa gente não liga pra realidade Ou pras vítimas mesmo Só pras suas ideologias E seu projeto de poder O mesmo vale até pras agressões verbais Se Gilberto Gil Bajulador do Fidel Castro É hostilizado Isso é prova do ódio da direita Que não respeita a história do Brasil Mas Esses raivosos São contra a tolerância A paz Mas quando os hostilizados são Mais conservadores Aí dá bug Ficamos assim Pode hostilizar Neymar Cássia Kiss Regina Duarte Gustavo Lima Mas se fizer o mesmo Com algum petista Tudo passou a ser pretexto Pra condenar a direita E clamar por controle social Por censura É uma desculpa esfarrapada Uma narrativa furada Mas a falta de compromisso Com a verdade e com a lógica Nunca parou Nunca freou A sede de controle dos esquerdistas Eles não ligam pra nada disso Só pra sinalização de falsa virtude E o controle O poder totalitário Nada mais O poder totalitário Pácil Ficot e artist